Eu queria começar, evidentemente, parabenizando o professor Eduardo Winter e a todos os organizadores, aos meus amigos e colegas, ex-colegas da Universidade Federal de Alagoas, professor Taniolo, professor Chico, professor Luciano Santarita, professor Reinaldo, colegas de desafios aqui na educação superior. Também ao Arquendino, longe daqui, mas alaguano, como eu, e que contribui para o movimento da formação de profissionais nesse importante tema. Eu acho que o que é fundamental, além de louvar esse esforço que vocês fazem de estruturar programas com esse foco, é que nós vivemos um momento muito especial do nosso país, em que todos nós vamos ter que enfrentar ou tomar decisões, fazer escolhas nos próximos dois meses em relação ao futuro do país, em relação a que país queremos ser, que país nós efetivamente vamos construir através da ação pública. Em parte da reflexão que vocês fazem nessa ampla rede de pós-graduação, de instituições de pesquisa, de profissionais dedicados ao tema da inovação e da propriedade intelectual, como o conhecimento pode fazer a diferença e transformar efetivamente o nosso país, eu acho que é mais do que oportuno que essa semana que vocês passam junto aqui possa servir para que a gente junte ou estabeleça alguns pontos que certamente deverão imperativamente constar do debate nacional. É lamentável que a gente não tenha visto ainda nos diferentes debates o tema da inovação, o tema do conhecimento produzido através de diferentes mecanismos de avanço da pesquisa no país se tornar uma das prioridades. Nós vamos falar em várias reformas, elas são importantes, acho que sem a menor dúvida todos concordam com a reforma do Estado brasileiro, incluindo o judiciário, que é um dos judiciários mais caros do mundo, custa 1,2% do PIB, enquanto que o da Espanha custa 0,3%. Então nós temos, sim, reformas importantes a fazer para o Estado brasileiro, como a reforma da Previdência, buscar o melhor padrão de gestão, melhor qualidade do gasto, refundar, enfim, um pacto federativo. Mas todas essas reformas, todas essas reflexões nesse momento, elas são precondições para que a gente possa, finalmente, avançar na agenda da eficiência, da capacidade de nós nos posicionarmos no mundo cada vez mais competitivo, em que o conhecimento faz a diferença. Nós vivemos num país em que temos que, vocês todos, se debruçam sobre problemas, e falamos aqui da necessidade de termos uma pós-graduação centrada em problemas a serem concretamente resolvidos, porque tem uma sociedade que vive problemas do século XIX, problemas do século XX, e já se depara com problemas do século XXI e tem que conviver com eles. Então, o problema de sanidade básico, o problema de subnutrição, o problema de endemias diversas, a precariedade de moradias, mais de, pelo menos, um déficit de seis milhões e meio de moradias, países que vivem com, portanto, um déficit ainda referente ao século XIX e ao século XX, e tendo que se deparar com esse futuro, com o século XXI, em que é preciso, sim, avançar numa agenda de reformas para buscar uma eficiência da economia brasileira, das instituições, e nós, efetivamente, avançarmos através do conhecimento da inovação, de uma capacidade de se posicionar diante de um mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente poder definir o nosso papel enquanto uma grande nação, que tem uma responsabilidade grande por termos um território gigantesco, uma população significativa e, portanto, termos a custódia do patrimônio natural, cultural e econômico, que merece uma outra posição nesse mundo que a gente está vivendo. A gente tem que fazer isso e tem feito, de alguma forma, algumas reformas, algumas mudanças, nós devemos reconhecer que nós avançamos, de alguma maneira, no marco legal, no dicionalidade do apoio à inovação no Brasil, ainda que os instrumentos importantes fiquem limitados, porque eles não se viabilizam do ponto de vista financeiro, já que os grandes fundos setoriais que apoiam o CTI, eles são contingenteados, eles não são um fundo financeiro que possa, em permanência, sem cortes, nós podermos financiar a produção de conhecimento e a aplicação de conhecimento no Brasil. Então, se nós avançamos, estamos avançando em uma velocidade muito menor do que outros, e se nós achamos que a velocidade do que os outros estão crescendo e avançando, e que esse futuro que está se aproximando é alta, você imagina o que vai acontecer nas próximas décadas, do ponto de vista da exponencialidade, a partir das tecnologias habilitadoras, sobretudo as TITs, que vão efetivamente mudar em modelos de negócio, na forma como a gente produz, consome, se diverte, aprende, enfim, compartilha a nossa vida. Então, desafios enormes nós temos para poder tratar, e é muito bom nós vermos vocês aqui reunidos, tratando com essa densidade de reflexão que observei ao ler o programa, porque nunca precisamos tanto de uma reflexão como a que vocês propõem. Sobretudo porque vocês vêm propondo hackear o processo de pós-mervação do Brasil, hackear no sentido de transformar isso que parecia, e parece ainda hoje, ser um desafio do intransponível, um diálogo entre a academia, a produção de conhecimento e a economia, e o setor público e a sociedade, naquele tripé tempo, custo e foco. Sempre foi um desafio a aproximação da academia do setor produtivo, porque sempre se imaginou que a produção de conhecimento, essa liberdade para produzir conhecimento, da autonomia necessária para o campo da pesquisa, que ela tinha um tempo de maturação muito mais longo do que a economia requerir. E que os investimentos, muitas vezes, dados às incertezas, a inovação comporta a incerteza naturalmente, uma prospecção científica, tecnológica, tem as suas incertezas, portanto, tem custos que podem efetivamente não se efetuar em retorno para o investimento, portanto, sempre foi uma dificuldade encontrar uma equação ideal para o financiamento, tanto da pesquisa mais pura, digamos assim, a mais comprometida, efetivamente, com uma aplicação imediata. E aqui tem esse objetivo mais pragmático de responder a problemas ocorrentes. Tanto essa distância entre o tempo da academia e o tempo da produção, o custo da academia e o custo do retorno, e o foco do conhecimento produzido é o que vocês vêm tentando hackear e mostrando, pela produção que vocês já apresentam, que é possível, sim, recuperar o processo de pós-graduação, e criar mestrados, doutorados profissionais que respondam de maneira mais imediata a problemas que são mais urgentes para o nosso país. Um país que tem, por base ainda na sua economia, a matéria sólida, as commodities, as toneladas e as milhões de sacos. Um país que, portanto, ainda tem transações com o mundo de baixo valor agregado. E, portanto, depende muito desse tracionamento do conhecimento gerado pelas instituições de pesquisa e acadêmicas para que isso possa se tornar efetivamente um valor para a sociedade, seja efetivamente aplicado e solucione questões fundamentais da economia e da sociedade. Como agrônomo, eu sempre me deparei, há uns 20, 30 anos atrás, com a discussão sobre imitativo, sobre como a propriedade intelectual poderia valer muito mais do que o peso de alguma coisa, me despertou um interesse muito grande para os conteúdos não materiais das coisas e dos serviços. E, para mim, eu que também fui o produtor e veio na semana passada, e o NPI estava presente, o IBGE também, da discussão sobre indicações geográficas, marcas territoriais, que tem muita gente bacana discutindo como uma história de um processo produtivo de café enraizado em um determinado território, a partir de determinadas práticas e até em um micro lote, pode valer muito mais do que a tonelada de café, as quantidades de saca de café sem essa narrativa. Tanto nós sabemos que nós podemos dar um salto e conseguir o equivalente ao que se consegue com a produção de aparelhos como o smartphone, em que, efetivamente, o peso que se tem aqui de matéria-prima e de tecnologia básica, às vezes, tem uma função insignificante em relação à propriedade intelectual. Esse é o desafio que nós temos que enfrentar. Eu acho que vocês não apenas vêm hackeando o processo de construção da pós-graduação, pública, vêm demonstrando que é possível esconder através da propriedade intelectual, através de inovações encapsuladas nesses conhecimentos que resultam em licença e patente, em novos processos, em marcas, em conceitos, em design, vocês mostrarem que é possível sim avançar em diversas áreas, encontrando soluções para diversas áreas. A trajetória de produção de conhecimento, tecnologia e inovações, que permeou no século XX e que, em alguma parte, ainda permanece no século XXI, essa linearidade entre um processo de P&D e dentro, intra-firma, ela foi rompida como paradigma já há algum tempo com as inovações abertas. Hoje, a beleza de trabalhar na produção de conhecimento e inovação é que você pode fazer isso em qualquer parte do mundo e colaborar em qualquer parte do mundo, enfrentando questões de pesquisa e tentando enfrentar problemas que tenham soluções escaladas. A beleza, cara Eduardo e Toriolo e colegas que são coordenadores desses cursos de pós-graduação, é que os objetivos dos seus programas hoje coincidem com os objetivos das principais escolas de negócios do mundo. Eu tenho visitado alguns, participado de invenções. A primeira coisa que eles perguntam, da Singular, para o INSEAD, ao Barbson, à Harvard, à MIT, todas, Chicago, por exemplo, qual é o problema que você quer resolver? Se você não tiver um propósito, você vai ter que fazer um trabalho preliminar para poder você definir qual é o problema que você quer resolver. E nós que apoiamos o empreendedorismo, como foi anunciado hoje, dirijo o SEBRAE, há cerca de 20 anos aqui no SEBRAE Lagoas e agora, mais recentemente, na SEBRAE Nacional, nós apoiamos o empreendedorismo e o desenvolvimento de pequenos negócios do país. Empresas nascedoras e empresas que já estão no mercado que representam 99% do número de empresas do país. Ainda que, do ponto de vista do valor agregado, nós tenhamos um pouco mais de um quarto apenas do PIB. Portanto, temos um crescimento de produtividade, de valor agregado da economia de pequenos negócios do PIB global, como outros países mais desenvolvidos têm pelo menos 50% do PIB produzido a partir de pequenas, micro e médias empresas. Temos um longo caminho. Nós reconhecemos que, durante muito tempo, nós tínhamos uma certa distância também da academia, apenas incorporávamos as instituições de pesquisa da produção científica e tecnológica aquilo que vinha para o mercado. E ficávamos, digamos, numa posição muito passiva de aguardar o que vinha de inovação, o que vinha de tecnologia, o que vinha de novos modelos de negócios, sem estabelecer uma proximidade maior com esses ecossistemas. Mais recentemente, nós tomamos posições de maior envolvimento com as instituições. Por isso que eu considero muito pertinente esse indicador que vocês estabelecem como um mecanismo de avaliação para um projeto de pós-regulação, o grau de regulação de rede que ele incorpora, como demonstração da vitalidade e do potencial que essa pesquisa tem do ponto de vista do seu impacto. Do nosso lado, cada vez mais, nós vemos que, apesar de sermos uma instituição robusta em termos de recurso, de capitalidade, de capacidade técnica e de gestão, que isoladamente não tínhamos a menor chance de fazer a diferença nesse aspecto de transformar a economia brasileira numa economia mais inovadora e competitiva. E, por isso, esse diálogo institucional tem se ampliado. E a nossa participação, não por acaso, nesse programa de vocês, dados que o professor Tonhova me passou, cerca de 140 colegas do SEBRAE, colaboradores do SEBRAE, participam dessa rede de pós-regulação que vocês lideram. O que demonstra, sem dúvida, primeiro o interesse no tema específico, mas também o nosso diálogo com um grupo de instituições, um conjunto de instituições ao qual tiramos uma certa distância. Cada vez mais, temos visto que, talvez, um dos caminhos mais prósperos, mais certeiros para que a gente possa colocar mais valor agregado na economia brasileira pela pequeniteza, seja através dessa trajetória da não commodity. E a não commodity, os serviços banais ou produtos de baixo valor agregado, eles não farão a diferença efetivamente para os pequenos negócios. Teremos que estabelecer maior conteúdo de conceito, de design, de tecnologia, e que ele possa também incorporar inovações somente através de um processo estruturado, percorrendo trajetórias que outros países já percorreram, que foram capazes de dialogar com o mercado. Essa estrutura tipo S que vocês também estabelecem como parte dessa estrutura dos programas, é que nós podemos avançar. Eu também estive já percorrendo outros países tentando ver como as instituições de apoio a uma pequena empresa, elas têm esse relacionamento com o ecossistema, e de que maneira a superação dessa distância resultou em pequenos negócios mais competitivos. Então, sim, queremos separar e continuar nos aproximando, não apenas formando nossos colaboradores com essa rede, mas, sobretudo, tentando ver como juntos, a partir dessa identificação de problemas, Eduardo, e das redes institucionais estabelecidas, se nós possamos estar inseridos em cada um desses desafios de pesquisa que os alunos de vocês estabelecem. Quem sabe é uma maior proximidade que a gente possa entender que cada uma dessas pesquisas que tem uma ligação com a nossa instituição, nós possamos também fazer parte e possamos também construir as respostas que vocês buscam e que, na verdade, colocam como requisito para os seus pós-graduantes. Então, mais uma vez, eu queria agradecer e pedir desculpas pela gravidade e também pela minha intervenção aqui, tanto quanto improvisada, mas com imenso respeito ao trabalho que vocês fazem e também com um carinho especial que eu dedico a essa dimensão importante da vida nacional, e a produção de conhecimento e inovações que eu estou feliz de ter podido participar ainda daqui desse tempinho aqui do encontro com vocês. Obrigado.